O objetivo do Centro de Indicidade Pública é colher a opinião de diferentes atores da sociedade sobre se há ou não condições para a realização destas eleições em 2024. Este evento terá duração de mais ou menos duas horas e está organizado da seguinte forma. Teremos primeiro as notas de abertura do evento, que serão feitas pelo Dr. Eduardo Macario, em representação da Secretaria do Estado. Em seguida, teremos as notas introdutórias, que serão feitas pelo Dr. Baltasar Pael, que é pesquisadora, sênior do Centro de Indicidade Pública, que está aqui em representação do Diretor Executivo da organização. Depois das notas introdutórias, teremos, essencialmente, duas apresentações. A primeira serão as notas conceituais do debate sobre a viabilidade das eleições distritais. A apresentação será feita pelo Dr. Ivan Mauss, que é pesquisador do CIC. Teremos outra apresentação, a segunda, que é sobre a relevância da figura do administrador na governação distrital, a olhar um pouco para a situação da província de Sofala. Esta apresentação será feita por alguém que conhece a província, que trabalha com a província, que é o Dr. Menezes Lino, que é representante da Associação Moçambicana Só Jovem, baseada aqui na província de Sofala. Depois das apresentações, teremos um momento de debate, que é um momento reservado para que todos e cada um de nós possa deixar ficar a sua opinião sobre a viabilidade das eleições distritais em 2004. Depois do debate, esperamos já agora que todos possam participar deste momento importante deste evento. Depois do debate, teremos um leite que será servido a todos. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar o Dr. Eduardo Magalho, que representa a Secretaria do Estado na província de Sofala, o Dr. Eduardo Magalho. Tenha a bondade. Bom dia a todos. Já foi dito o meu nome, mas vou repetê-lo. Chamo-me Eduardo Magalho. Eu sou o diretor do gabinete de Sofala de Estado na província e estou a representá-la pelo fato de ela estar ausente e gostaria de dizer que tinha manifestado com forte interesse estar aqui para debatermos em conjunto esta questão que está agora em volta. As minhas primeiras notas seriam de agradecimento ao Centro de Integridade Pública por nos ter convidado para participarmos deste evento bastante importante. Isto demonstra claramente que nós estamos a caminhar num rumo certo, ponto de vista democrático, em que discutimos todos os processos políticos, se é possível, aprofundámos-nos, mas se não acontecer como nós pensávamos, mas pelo menos acontece como a maioria pensa. Portanto, esta é uma forma também de liberdade de expressão, é uma forma de liberdade de opiniões. Este processo é bastante complexo, já está legislado, já está ao nível também da Assembleia, tivemos o privilégio da semana passada discutir este assunto com deputados da Assembleia, é uma forma de explicação também sobre a viabilidade das eleições no próximo ano ao nível restritual. Hoje, temos esta instituição que promove este debate. Isso agrada-nos bastante porque ajuda a disseminar, a envolver mais atores no debate, envolvendo mais atores, atores, queria dizer, traz mais subsídios para a conclusão final sobre o que nós pretendemos do nosso país nos próximos anos. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e também gostaria de dizer que precisamos de dar muita força a este evento, dar muitas opiniões, de modo a que aquilo que realmente for concluído reflita os nossos anseios. Na nossa província, temos sentido a descentralização, está de fornecimento de descentralização, eu faço parte dela e todos nós, naturalmente, direto ou indiretamente, estamos neste processo de descentralização. Nós vivemos, gerimos no dia a dia, temos o nosso sentimento, mas esse sentimento pode não ser suficientemente representativo, por isso que levamos a este debate. Portanto, gostaria que as discussões fossem muito abertas, sem restrições, à maneira mesmo dos triânsitos, e, mais uma vez, agradecer, tanto por este convite que nos formularam. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Eduardo Magari, pelas notas de abertura. Pois, por isto, vou convidar o Dr. Baltas Arpael, que está aqui em representação do Diretor do CIP, para crescer as notas introdutórias. Dr. Baltas Arpael, tenha bondade. Bom dia. Bem-vindos a nome do Diretor do CIP, que não está aqui para fazer muitas questões da agenda. Este nosso evento enquadra-se exatamente num debate que já vem acontecendo há algum tempo sobre a viabilidade ou não da realização das eleições distritais. Eu pense que é um assunto que interessa-nos a todos, como os moçambicanos, e interessa-nos que este processo de descentralização, que começou com as autarquias, também se estenda tanto para estes entendimentos. E vamos dizer claramente que esta espécie de confusão que estamos aqui hoje a tentar terminar, começou exatamente através de entendimentos políticos. entre o antigo líder da RENAM, já falecido, a voz da Câmara, e o nosso jefe do Estado. Esta matéria acabou sendo, depois, vertida na Constituição da República com datas para a realização das eleições distritais. Bom, este é o primeiro erro que se comete no processo. Uma Constituição nunca pode colocar datas para a realização de determinais sujeitos. Isto é uma falha grave, mas que, na altura, se calhar, era a situação mais veável para acabarmos com a situação de conflito que existia no país. Mas deve-se dizer mesmo, isto não se deve fazer. E para um país como Moçambique, que tem uma Constituição essencialmente programática, isto é mais grave ainda. tudo o que temos na nossa Constituição é uma maior parte é de realização de ferida e que não sabemos se o debate vai acontecer. Também foi o primeiro erro. Depois disso, surgiram-se, foram criadas comissões, quando os partidos políticos começaram a discutir a possibilidade do adiamento das eleições distritais, criou-se uma entidade ou uma comissão chamada CREF. Esta entidade fez o seu debate, mas cujos resultados já eram previsíveis. Já sabíamos qual, e toda a sociedade debatia, já sabíamos qual seria o resultado que sairia do crédito. E, de fato, saiu esse memória de lutar, que é a viabilização, a realização destas eleições. E participou-se para este processo de revisão que aprendimos. a proposta, portanto, vem do Partido Previno, uma vez que há contestação por parte dos outros dois, aliás, há contestação dos dois partidos representados na Assembleia da República, que é a Renamo e o MDM. Portanto, esta situação levou a que, neste momento, a Assembleia da República tenha já agendado o debate para que as eleições, de fato, não se venham a realizar. E pode ter-vos acertado que este assunto vai passar porque a Previno tem maioria no Parlamento e é ela que pretende que as eleições não se realizem. Não quero aqui condicionar o debate. O debate tem que ser livre. Vocês têm que apresentar as vossas ideias de forma livre. Não têm que ir naquilo que são as posições possíveis ou de qualquer outra entidade deste país. O importante é colhermos a vossa sensibilidade como moçambicanos e essa sensibilidade é que vai ser levada ao debate para o que está acontecendo. Agora estamos com uma outra comissão que se criou. Mas esta comissão já não tem a ver com a questão da inviabilização das eleições. É uma comissão chamada CREMOD que olha para o futuro. Quer dizer, que modelo de descentralização é que o país pretende. É isto que esta comissão visa responder. Vamos ver para que modelo de descentralização. Porque se estamos a falar agora de que modelo de descentralização para o futuro, já estamos a dizer que no próximo ano nós não teremos eleições porque devemos sabermos que modelo de descentralização o país vai seguir. o resultado que vai sair daqui desta CREMOD é que provavelmente no futuro vai ser legislado no sentido de avançar-se ou não se avançar com estas eleições. Mas que não se cometa o erro, mais uma vez, de colocar datas nas eleições para a realização de determinados eventos. Isto, portanto, é real. muito obrigado. Dito isto e para não me alongar na minha intervenção, vou passar a palavra ao MC para dar o instrumento a este trabalho. Obrigado. Muito obrigado doutor Matas Arpael pelas notas introduitórias. Posto isto, nós vamos prosseguir com a apresentação das notas conceptuais sobre a viabilidade das eleições distritais. Será feita pelo pesquisador do CITO, doutor Ivan Moussa. Doutor Ivan Moussa tem, sensivelmente, 15 minutos para nos explicar os fundamentos para a discussão da viabilidade das eleições distritais. Doutor Ivan Moussa tem a vontade. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Vou mesmo tentar ser breve, algo como o meu colega disse. Como podemos ver, o debate que nos traz hoje é ouvir a província que se fala através dos seus diversos segmentos sobre a viabilidade ou não da realização das eleições distritais em 2024. Mas não só a pensar em 2024 como a pensar no futuro. Porquê, bem sabemos, já há uma proposta em 7 da Assembleia da República que vai ser discutida nos dias 3 e 7 de agosto em exceção extraordinária para se adiar às eleições distritais de 2024. Para uma realização no futuro. Não sabemos quando será. Ou seja, quando as condições estiverem reunidas. Portanto, é um debate que é muito oportuno não só pelo presente mas também para o futuro. E como bem dizia o doutor Baltazar criou-se uma comissão a Crenote que vai discutir a respeito do modelo de descentralização. No fim de 12 anos é provável que essa comissão chegue à conclusão de que temos de alterar todo o modelo. É importante que nós comecemos a debatê-la a respeito desta matéria para que até possamos apoiar essa comissão que foi criada com vista a pensar nos modelos de descentralização no país. Portanto, enquanto nota em produtória em 2024 tal como se disse seriam realizadas as primeiras eleições distritais que é o que nos traz hoje. Desde quando é que o debate sobre a viabilidade ou não das eleições comece em Bicambique? Este debate na verdade começa no ano passado em 2022 quando pela primeira vez o chefe do Estado numa reunião particular do partido de que preside convidou aos moçambicanos para que repensassem sobre a viabilidade ou não da realização das eleições distritais em 2024. E o mesmo discurso e a mesma posição voltou a ser colocada em agosto do mesmo ano em sede da terceira preferência nacional da nacionalização um evento que houve na cidade de Guilherme desculpa é na pura na verdade o terceiro momento foi em 2022 ainda em que o chefe do Estado em dizendo em sede da Câmara da República voltou a fazer esse convite para que se repensasse na viabilidade das eleições e em janeiro deste ano falou-se da criação de uma comissão que haverá que pensar na criação ou não dessas eleições no caso a CREV que depois teve o mandato de 15 dias e em sede da Senhora da República nós notamos que criada três anos depois de criadas as entidades descentralizadas de nível provincial distrutal nos termos da CREV não se criou uma lei ordinária que visasse viabilizar essas eleições porque a CREV coloca ali de forma genérica uma disposição mas a mesma deve ser regulamentada por lei ordinária entretanto no passado três anos quando nos aproximamos das eleições distrutais que estarão realizadas no próximo ano nós não temos uma lei ordinária que visa viabilizar essas eleições notamos também que ainda este ano a Renan submeteu em sede da Senhora da República uma proposta que visasse viabilizar as eleições distrutais marcadas no próximo ano entretanto a mesma proposta foi tirada daquilo que era a agenda da Senhora da República para discussão e ainda na Senhora da República como já bem disse o governo vai passar subteru-se uma proposta em maio último com vista a se alterar o número 3 do artigo 311 da Senhora da República porque este artigo como dissemos aqui pressupõe que as eleições fossem realizadas em outubro do próximo ano mas a ideia da Parcada para mudar para frio é que essas eleições possam ser realizadas no futuro quando as condições estiverem devidamente reunidas quais condições não sabemos não se sabe e talvez neste caso nós poderemos pensar quais devem ser essas condições que visam realizar essas eleições porque enquanto não houver um elemento que norteia o próprio parlamento em saber quais são as condições então poderemos concluir que nem no futuro não teremos condições portanto é porém que nós saibamos na acabativa quais são as condições depois tivemos também a própria crédito foi criada uma comissão na verdade no réplica primeiro por conta do mandato de 15 dias não era possível fazer uma explotação abrangente em 15 dias e ter um retório conciso segundo as pessoas que fizeram parte da crédito também são que questionavam a proveniência porque numa primeira fase a própria crédito não envolveu partidos políticos só envolveu pessoas indicadas pelo próprio governo incluindo a pessoa que leu no relatório final da crédito que foi a ministra da justiça que nos termos do decreto que cria a crédito tinha apenas missões de valentia logística da comissão foi quem realizou a notura do relatório e no próprio dia da notura do relatório não houve espaço para debate aqui colegas jornalistas se se recordam nesse dia pretenderam fazer perguntas e não houve espaço para que colocassem perguntas a respeito dos resultados do relatório da crédito o que mostra que o relatório da crédito também é problemático e depois temos aqui os políticos que até agora apontam que é negociada o ato das eleições ou seja para os partidos da oposição com assento parlamentar assim como se assento parlamentar as eleições devem ser realizadas no próximo ano por quê? porque tem que ter a opção da república não se pode violar a opção da república porque resulta dos concessos de base alcançados em 2019 por aí em diante depois temos nós uma parte que nós estamos aqui que são académicos membros das organizações a receber que dividem-se opiniões uns acreditando que tem que ser realizadas por base em argumentos próprios outros a definirem que não devem ser realizadas ou não visitar as eleições em alguns lugares portanto são discursos diversos portanto o objetivo desse departe como já temos a propriedade é encontrar conceitos ou entendimentos nacionais se as eleições são viáveis ou não razão para a qual já escutamos no abruto já escutamos na pula estamos aqui no sofá também queremos aprofundar o departe sobre a descentralização que ainda é um processo em Moçambique ainda não acabado ainda é problemático e por fim nós temos que compilar o relatório que vamos submeter na Assembleia da República porque acreditamos que ouvir as províncias do país é importante que no fim nós possamos combinar o relatório que vamos submeter na Assembleia da República que até vai reforçar o debate que vai ser travado entre os dias 3 e 7 de agosto por exemplo a democracia assenta no povo então é importante que esse povo seja ouvido ainda mais vamos levar aquilo que são as percepções da propriedade do sofá muito particular portanto aqui estão algumas perguntas de linha de orientação sobre o debate do ministério aqui que é qual é que custariam as eleições distritais como identificaria a orientação do ministério do Estado após a sua organização se o administrador eneito queria que tipo de competências num quadro em que atualmente o governo de província assim como o Estado do Estado na província parecem ter as mesmas competências portanto tendo mais um ano de domínio como é que isso estaria se haveríamos ter uma cidade distrutada ou não se teríamos de ser de impressão fiscal ou seja se essas entidades distrutadas teriam capacidade ou não de encontrar as receitas porque atualmente todas as receitas que pertenciam aos governos provinciais estão agora sobre a responsabilidade da Secretaria do Estado portanto o governo provincial praticamente perdeu capacidade de coletar as receitas mas é um ente descentralizado portanto onde estaria nessa condição e queremos saber qual seria o modelo de descentralização que o país iria adotar nos próximos anos portanto essas são as linhas principais do debate não vou aqui me alugar porque viemos para escutar e não para dar nada mais muito obrigado muito obrigado Sr. Ivan pela apresentação essencialmente o Dr. Ivan mostrou que o debate sobre a viabilidade das eleições distritais divide opiniões de diferentes segmentos da sociedade por um lado o governo que através da CRED diz que não há condições para a realização das eleições em 2024 por outro lado partidos da oposição que defendem que há condições para a realização destas eleições e que estas devem acontecer em 2024 disse ainda Ivan Mous que o objetivo do CIP ao realizar este evento é precisamente poder a opinião de diferentes atores da sociedade em especial da província de Sofala sobre este importante debate para o país e as opiniões que aqui serão apresentadas serão depois compiladas pelo CIP e apresentadas à Assembleia da República com o posicionamento dos cidadãos de Sofala sobre este importante assunto para a governação do país após isto vou aqui convidar o doutor Menezes Lino para fazer a apresentação do tema que é a relevância da figura do administrador para a governação do hospital um olhar a partir da província de Sofala doutor Menezes Lino tenha bondade enquanto o doutor Menezes Lino faz a sua apresentação vamos nos preparar para depois da apresentação colocar a nossa opinião os nossos comentários as nossas questões o nosso desabafo sobre esta matéria Sr. Menezes minha bondade bom eu estou proposto para falar ou apresentar as ideias sobre o papel da figura do administrador na governação bom eu também me passei sobre o artigo de 25 da lei 8 2003 19 de maio que fala sobre competência do administrador no distrito eu sou só visitar não estou aqui a discutir mas eu trouxe esses fundamentos sobre a competência do administrador e mais para espelhar eu sou visitado lá os desafios eu sou visitado lá para a construção onde o bicho tem e não só também falar sobre a nossa realidade local como administrador do distrito qual é a sua função o que ele faz o que ele não faz aqui se for me apesar que no artigo isso é no geral para dizer que essa superpetência é para o administrador do distrito da beira de dondo minha matanga caia corangosa etc também se for para outras províncias também vamos encontrar todas as competências no início do que podemos cá falarmos não é então vamos a nossa realidade local eu tenho umas imagens ok nós aqui temos também o nosso distrito de Caio pois embora nessa altura o distrito de Caio não se encontra tão bonito quanto a esta figura esta é uma fotografia aérea que eu consegui tirar a partir da beira mas tirando a fotografia do distrito de Caio eu me vejo como um montelo vamos dizer que nesse contato do administrador comunicado ou em nomeado pelo ministério do deputado como nós sabemos que quem se pretende desta área o que o ministério do deputado onde os administradores prestam os seus governadores é administração estatal então o primeiro o administrador é indicado para desabar para gerir o distrito deve ser por sorte de confiança o por sorte de confiança ele há vezes que é filho da casa mas às vezes também não é filho da casa aqui sempre filho da casa nós pautamos ou pensamos nós que normalmente ele conhece a casa mas às vezes ele não é filho da casa mas também é filho de Moçambique aqui o administrador ele hoje estou indo ao do distrito e nos fomos agora também nós temos o PSOT que é o plano econômico-social de desenvolvimento do distrito em que este documento é um documento que orienta o administrador para executar os seus atentados ao nível dos cérebros bom bom é verdade que ao nível do distrito só já vamos reparar pela nossa providência vamos ver que tudo o que se faz no nível do distrito acaba sendo igual tem em conta os orçamentos que ela tem tudo mais acaba sendo igual mas o que muda é construir uma escola em Macharote mas o mesmo o orçamento também pode construir a escola são os também da província mais segregada em diferentes pontos da província mas lá também a gente está mudando que essas necessidades são idênticas no distrito que vai construindo uma escola também a mesma necessidade está para os outros distritos sempre para evitar um hospital as meias necessidades também são para o outro distrito agora aqui o único que eu gostaria de fundamentar é que esse modelo em algum momento retarda muito o desenvolvimento retarda muito o desenvolvimento porque é porque hoje temos o administrador no distrito de Caio que está lá a exercer as suas funções mas também amanhã nós podemos não ter o mesmo administrador por quais motivos ainda não sabemos entre o outro agora o único é justamente dizer que isso retarda o desenvolvimento porque há vezes o plano do próprio administrador pode não executar até o fim porque vai entrar o outro e o outro vai entrar vai declarar o que naquele plano para ele não é fiável precisa fazer outro plano para a sua execução e também o único é um novo instrumento sobre o retardar o desenvolvimento por exemplo temos o orçamento ao livro distrital lá que o administrador vai executar e depois num dado uma da altura exonerar dentro do administrador entre esse administrador o que acontece o administrador primeiro quer conhecer a casa de seguida quer conhecer o serviço terceiro quer conhecer as localidades do curso administrativo esse é o tempo que vai levado e o trabalho fica para que pós e no momento que ele já vem para sentar no distrito e ver o que se fez o que não se fez o que ele tem o que ele tem para poder guardar ele pode ver que não ele não tem nenhum dinheiro para responder com as necessidades do que ele foi vendo ao novo em torno e tal o que saiu para o trabalho em um grupo distrito e também nesses modelos o administrador pode ter capacidade acho que as competências não estão da sua competência de buscar os financiamentos externos o administrador está por ser direcionado os financiamentos externos em primeira iniciativa própria e buscar o financiamento de distrito e são coisas anula a não ser que dentro do distrito que haja que haja empresários locais que haja um grande investidor e também dentro de pessoas da rentabilidade social vai apoiando isto mais aquilo mas quem sabe reduzir buscar financiamentos reduzidos para o desenvolvimento e o desenvolvimento de distrito são coisas nula então é que é neste modelo que a província de se fala nós estamos a viver mas também tenho que dizer que o povo está cheio que está só a trabalhar mas o modelo não é muito viável para o desenvolvimento do país e também do outro lado fui buscar essa vista aérea no distrito de Lisboa e para buscar essa imagem o primeiro fui ver a população a localização e fui ver que tem muita coisa semelhante com o distrito apesar de esses distritos já levam muitos anos depois da sua constituição diferentemente de cair mas tem muita coisa em comum o que precisamos a ver é o que são distritos descentralizados onde o administrador que é a autonomia de buscar financiamento o administrador conhece o seu distrito e o administrador tem um plano para cumprir durante antes das eleições ele tem um plano sabe dizer não a minha eleição a minha execução é dito 3, 4, 5 anos e ele tem que compre dentro deste período já é diferente por intermédio de indicação tem que você tem lá o distrito tem lá o recurso o mandato como financeiro e tem lá a população tem os recursos naturais que lá existem mas você não sabe vai executar ou vai oferecer o seu trabalho ou a tua dedicação por quanto período você vai vai executar porque hoje eu fui buscado só para trazer o espelho o meu tempo o espelho o qual será bom o nome do momento que estamos a falar das eleições distritais a figura do administrador será eleito ele terá mais que ter uma proteção ele terá mais autonomia buscar financiamento e também o que tem servimento do distrito que não vai ser alguma forma transformizada cada distrito dirá o seu enfrentamento o seu grande a demanda do administrador tanto com os recursos existentes dentro dos distritos sem querer alongar muito obrigado muito obrigado doutor Doutor Menezes disse assim resumidamente que o atual modelo de governação distrital em que o administrador do distrito é nomeado atrasa o desenvolvimento disse ainda que este modelo limita a autonomia do administrador no que diz respeito a iniciativas de investimento e de busca de financiamento internacional para promover o desenvolvimento distrital Doutor Menezes mostrou o exemplo de Portugal com casos de distritos descentralizados e disse e provou que a realidade de Portugal é em que a descentralização de nível distrital contribui bastante para o desenvolvimento dos distritos assim sem mais delongas eu vou passar a palavra para os donos deste debate e os donos deste debate são vocês que estão aqui representando diferentes organizações da sociedade civil partidos políticos entidades governamentais que irão em uma hora expor as vossas opiniões sobre este importante assunto para a governação do país eu gostaria de pedir quem quiser apresentar a sua opinião sobre estes diferentes assuntos quer dizer comentários questões mas sobretudo contributos nós queremos contributos sobre se há ou não há condições para a realização das eleições distritais temos condições econômicas temos condições políticas jurídicas para a motivação das eleições institucionais em 2024 então este é o momento para cada um de nós expor a sua opinião sobre este assunto que devido a opiniões no país vou pedir que levante as mãos quem tem que sim temos algumas mãos aqui peço simplesmente que diga o nome e a organização que representa vou encorajar a participação de mulheres vou encorajar também a participação de representantes de partidos políticos sei que há alguns aqui vou encorajar a participação de jovens e enfim de todos nós aqui para amadurecermos este debate que é importante para a vida de todos nós temos ali a primeira mão levantada diga o nome e a organização que representa bom dia e chamo-vos a Cristóvio Goste Mandeiro membro da Assembleia Provincial eu vou dar aqui ponto de partida ou ponto de saída só para escolher ou para se desigual porque é importante reparar para a dimensão territorial do nosso ordenamento jurídico e se é demais eu vou dizer o seguinte de uma forma simplicar que nós não temos condições para a realização de relações distritais temos muitos elementos dentro disto primeiro questões econômicas financeiras dois questões políticas temos que falar como oçambicano questões políticas por interesses talvez eu posso dizer o seguinte qualquer um que pretende algo sempre primeiro prever aquilo que é gestão da própria condição financeira econômica social ambição é ambição o desejo é o desejo mas outro elemento que complementa o bem-estar o desenvolvimento e a estabilidade da própria governação distrital implica basta apenas dizer que eleições districais enquanto não há condições para o povo e o nosso patrão como que fica como que fica a situação da população dois o nosso povo ao nível distrito ainda não tem não tem o domínio daquilo que é o processo de quem é o processo das eleições districais e eu digo podemos explicar aos nossos aos nossos dirigentes ou aos nossos patrões ao meio do fim que vamos realizar e são as dessas de outra maneira mas já chama-se do próprio processo atendendo considerando que a figura do governador e o próprio secretário do estado até aqui ainda não estamos totalmente quer dizer não estamos totalmente dentro de um contexto no entanto qual a sua descentralização ou a governação em paralelo agora quanto mais aos administradores o que que fica como que fica e por outra pese embora a Assembleia da República tenha arrancado dentro da Constituição mas nós ainda precisamos de preparar paralisações distritais talvez ao longo do tempo podemos subsidiar os que vamos a decidir que poderão contribuir de uma forma positiva para a admissão e do nosso povo que nós queremos porque o pelo é o fim último é o re bem da população lá na base podemos ter um dirigente hoje vamos indicar mas vai fazer o que para aquela população e outra questão acerca de indicação nomeação da saída do administrador muito bom de uma vigência não retrocede não traz o subdesenvolvimento cada dirigente que é indicado tem a sua estratégia de como alavancar o seu território do nome do seu indicado para dizer um exemplo concreto temos o distrito de Marromeu nós conhecemos Marromeu desde passaram primeiros presidentes desataque de Marromeu segundo e a terceira Marromeu mas se temos a ver a dinâmica para o levantamento do desenvolvimento agora temos uma possibilidade sem dizer sem querer falar aos demais a Marromeu alavancou o distrito de Marromeu em termos de desenvolvimento de excesso e outras situações não queremos falar com isso nós temos que preparar como um subicano temos que sentir com pessoas que queremos o bem-estar da população se nós repararmos pelo nosso patrão que é o Moçambique e a população e reparar pelos interesses pessoais não vamos em nenhum lugar nenhum muito obrigado muito obrigado Cristóvio Monteiro peço aos próximos para que se levantem para que possamos nos ver sem dificuldades bom dia a todos e a todas a minha contribuição não quero fugir do que o colega disse desculpa a pessoa que diga o seu nome chamam-me de aqui já pedi no juiz sou membro da associação coxa coxa para nós a minha contribuição é simples eu quero me apoiar na ideia do colega visto que nós estamos a atravessar um momento muito crítico em que o povo em si não está preparado estamos a enfrentar dificuldades econômicas no país então por mim é bom que houvesse essas eleições distritais mas olhando para a situação econômica que nós estamos a atravessar peço que se pudesse essas eleições passar para uma outra ocasião não este ano nem próximo ano nem depois do último mandato se possível depois dos cinco anos se envolvendo podendo assim ou por organizar-se para poder se fazer e preparar a própria população para as eleições porque nós queremos o desenvolvimento dos próprios distritos mas para tal que haja condição para poder se realizar essas eleições porque mesmo esses administradores que vão ser eleitos lá vão precisar de edifícios para se acomodar vão precisar a construção de alguns apartamentos para aqueles que vão ser dedicados para trabalhar naquele distrito então para tal é encoberto dinheiro então se não há economia a economia se não está estável então que não se faça essas eleições muito obrigada muito obrigada Beatriz mais intervenções temos uma mão na bancada ali para que diga o seu nome e a organização que representa bom dia a todos e a todas respondo para o Moisés Romero Santos sou representante da associação Amandira atentamente fiquei e percebi as diferentes intervenções e quero dar a minha contribuição a minha humilde contribuição quero de antemão acreditar que meu país tem muito dinheiro meu país tem condições o que falta é a vontade do desenvolvimento deste país na minha opinião não é infraestrutura na minha opinião não é as condições financeiras que limitam o processo de realização porque o administrador já está lá a casa já existe a máquina já existe mas sim poderá haver o aumento isso sim mas mesmo assim das diferentes riquezas que existem no país é possível suportar as despesas que contribuem para o desenvolvimento eu gostaria que as pessoas refletissem antes da existência dos municípios e a existência dos municípios não vivi os dois momentos um momento vivi e o outro fui contado pelos meus pais e quando ando pelas províncias pelas cidades vejo que a descentralização traz algum resultado existe uma competitividade em termos da governação mas o que falta é todos nós estamos alinhados com a intenção de desenvolver o nosso país é verdade que alguns distritos poderão ter recursos ou a sua produção não poderá subir as despesas do distrito mas eu acredito olhem só quando se aprovou a lei de eleição dos governadores provinciais não estava lá a questão do secretariado provincial mas o meu país com as condições que tem consegue suportar as duas máquinas provinciais com protocolo observado então para um distrito sinceramente muito obrigado muito obrigado Moisés preciso mais uma intervenção encorajar encorajamos vivamente a participação de mulheres bom dia eu represento estou aqui em representação da associação a minha intervenção tem a ver exatamente com que há condições para a realização das eleições provinciais porque há essas condições eu queria só deixar uma pergunta depois a posterior não responder quantas eleições o governo consapecário financiou a não ser que haja acordo tínhamos que citar começamos daí que eleições X o governo suportou as despesas eleições X suportou as despesas então nesta não terá condições aí eu gostaria de ver uma resposta do pódio então se nossas eleições de emocional sempre foram financiadas com condições para dar fora dos recursos que nós temos nós este debate que está a acontecer aqui eu não tenho uma coisa não sei se os outros contaram olha que a informação está em número muito reducível também mostra que esta informação não vai chegar a todos vai chegar a um cunhado de pessoas isto está não sei como vou convidar os órgãos de informação para participar neste debate é um debate muito sério este debate não é para nós que estamos aqui na sala olha vai chegar para a sociedade se nós temos só dois ou três órgãos de informação nós soubemos aqui que estamos aqui mais tempo assistimos outras televisões do que as que estavam presentes cá então ou um erro neste debate se for para repetir o debate a posterior convide uma informação e crie uma plateia incrível nem as perguntas que nós queremos para expor muito obrigado senhor Jair deixa eu ficar a sua opinião sobre a viabilidade das eleições dos capitais o que acha sobre a viabilidade das eleições dos capitais há promissões para dar há promissões para dar só falta essa força de vontade temos condições para isso não resta dúvida o colega aí que acabou de me passar o microfone falou um pouco de tudo era importante pormos isso a feio o que as pessoas estão a dar como suas opiniões não é nenhuma decisão mas é uma opinião que deve ser levada a feio não é e não só desculpa por ter devolvido o microfone se a assembleia já tinha aprovado as eleições distritais o que está a acontecer hoje a discordar com esta posição uma vez a mesma assembleia já tinha acordado o que está a ver é uma pergunta que eu não consigo responder o que está a ver essa assembleia que a representam o povo moçambicano já havia aprovado e disse em 2024 haverá eleições distritais o que está a ver para não dar continuidade neste processo deixa não desejar muita sociedade existe muita gente que já espera que haja essa descentralização é moçambique a descentralização ainda falta e falta muito vamos falar executivo legislativo e judicial esta descentralização não está separada moçambique estamos à espera de quem já tem outros acadêmicos aqui porque não podemos perseguir isso hoje não estamos mais atrás já estamos a frente temos que fazer ver isso nós somos moçambicanos nós somos soberanos vamos fazer isso muito obrigado só para esclarecer a opinião do Jaime de todos aonde vir aqui será compilada pelo símbolo e será apresentada a Assembleia da República aqueles que nos representam então nos vejam à vontade deixem ficar nas vossas opiniões sobre esta importância para o país e queremos saber há condições ou não para a realização das eleições digitais efeitos dos anos 4 Bom dia meu nome é Micaela do Né eu sou administra social para a área do Né estou aqui a representação da defesa na minha opinião pessoal as eleições espiritais devem acontecer não é devem acontecer porque isso visa acredito que as dimensões daquele distrito as riquezas daqueles distritos de Portugal tudo isso todo existe uma máxima que diz se você não faz aquilo que você quer justificando isso na falta de dinheiro você nunca vai fazer se você quer fazer algo independentemente da sua condição financeira você vai lutar e conseguir se nosso objetivo é esse mesmo desenvolvimento é o que é dinheiro ainda se querem desenvolver a nível de ter esse tal dinheiro que tanto queremos temos que investir nessas eleições devem acontecer o mais rápido possível se fosse possível em 2023 2023 faríamos só que está programado para 2024 não devem acontecer obrigado Micaela pedimos mais uma intervenção temos ali muito bem bom dia a todos meu nome é Arthur Roupere também sou ativista social pertenço a Trimodero uma organização local na província social eu apenas queria acrescentar o que os colegas disseram foi muito bem falar aqui sobre a questão de extensão e o que me preocupa é haver argumentos de que população não está preparada essa imprudência população não está preparada para as eleições distritais o que isso significa eu gostaria de ter uma resposta concisa e simplificada o que está preparado o que está preparado quando queremos educar os nossos filhos dissemos que é uma idade própria para educar ou começamos no poder começamos no poder então o que isso significa eu só queria dizer isso aos ilustres representantes do povo que olhem bem para essa questão de preparação do povo não pode ser investigativa nem argumenta porque há condições sim para a população do distrito de Caia ou de Maromeu elegeram o seu administrador há condições um administrador que vai fazer o plano exiguível responsável e credível a nível do distrito então quando diz que não está preparada a população de Maromeu por exemplo e o ilustre representante acabou dizendo que a manobrada do distrito acabou fazendo coisas boas que não dá aquela foi eleita só para ver que foi uma coisa boa foi eleita mas se fosse nomeada as cargas não seriam assim então vamos lá mudar esse discurso de que a população não está preparada obrigado muito bom dia a todos eu gostaria que gostaria que amanhã meu distrito fosse o leito administrador e as coisas possam acontecer mas e que nós estamos a nos deixar levar pela emoção principalmente nós jovens quando eu sou jovem parece que estamos a deixar levar pela emoção estamos em condições de lugar estamos em condições do país o país está em condições de acolher acolher a acolher acolher a acolher acolher o distrito não estamos na segurança potencial estamos a trabalhar debaixo com áreas de dificuldades não temos dinheiro para encolher descladação ao distrito não temos dinheiro para realizar uma sessão que estava programada para este mês imaginem que criamos assembleias de hospitais estamos em condições agora para o processo de descentralização que aconteceu na província quantas oportunidades não tivemos para aprimorar por cada articulação que tinha que haver entre o conselho executivo e o serviço de produção para apresentação do estado levou-se muito tempo e valeu aqui aqui em São Paulo pelos dirigentes que compreendem as coisas nos outros distritos quase se pegavam gol nas outras províncias então nós queremos avançar para o distrito a província já concluímos está tudo bem na província concordam que está tudo bem na província podemos avançar para o distrito não estamos em condições nem a província para funcionar ainda estamos a tentar aprimorar o processo de descentralização vamos deixar que amadurecemos primeiro o processo de descentralização amigo da província pois vamos passar para uma outra fase dois condições financeiras que nós não temos alguém falou aqui de município não imagina quanto esforço o governo central faz para potenciar os municípios os municípios não andam sozinhos nenhum município anda sozinho nem o município da Baira faz tanta receita não anda sozinho o governo central enxerga dinheiro para o município da Baira para o município da Baira andar é preciso compreenderem quando um pai diz que não tem condições aqui para comprar hoje uma casa mas está dizendo que não tem condições e não tem condições e quem está dizendo que não tem condições é o governo central e o governo central está e para fazer o bolso está dizendo que não temos condições para avançar para essa fase então queremos que o governo central avance para essa fase para depois chamarmos de competente o governo central é o que queremos é isso que queremos muito obrigado representante da associação de auxílio às crianças óbvias gostei do convite e o tema que possui com este argumento e até mesmo das eleições distritais cuidado colegas não é que vimos com emoção de lá não existe condições eu queria também rebater desculpe eu respeito muito o colega da Assembleia Provincial a sua fala já conversamos em vários momentos não me parece que a sua representação é do burro o colega aí do partido do MDM o primeiro que representou quando disse que não há condições eu tive vergonha até quando se apresentou para mim há condições primeiro este argumento foi porque o saudoso falecido do mundo do mundo da ANAM já não existe e por isso já estava para ter esse argumento segundo quando o colega interviu disse quando o pai diz que não tem condições temos que acreditar o pai quando diz que não tem condições mas estamos a ver o pai a comprar uma viatura de 13 milhões de humildade mas o pai está dizendo que não tem condições compra uma fronte de viaturas de grande cilindragem mas está dizendo que não há condições há dias eu estava a questionar as conferências que o governo promove através dos seus ministérios com qualquer ministério quando entende roubar dinheiro disse que vamos organizar o quê? uma conferência mas o dinheiro que tira daquela conferência a logística não dá para construir uma escola uma sala de aula o dinheiro que usa para a conferência não dá para pagar horas extras aos professores são colegas temos que ter cuidado nas nossas intervenções eu já estou a ter essa visão se a gente permitir os adiamentos as eleições gerais serão adiadas estou a ter essa visão o meu muito obrigado acho que poderei intervir mais muito obrigado muito obrigado Francisco pedi muito mais uma intervenção por isso que diga o seu nome que é a organização para o desenho bom dia a todos meu nome é Arquimides Pereira pertenço à MOCA Associação Moçambicana para a cidadania ativa eu quero talvez permitir aos colegas aqui presentes ver o nosso Moçambique antes antes de sermos uma nação depois de uma nação gostamos durante a nação o que nós queremos? na verdade quando dizem quando o Sipo traz o tema aqui para ver se há condições ou não há condições eu volto para o passado quando os nossos combatentes pegaram a arma para libertar o país junto com o colinário português uma vez a independência que condições havia em Moçambique para ser independente? nós partimos nós somos moçambicanos e temos que dar graça à famosa geração hoje de março que pegou esse país para frente e hoje estamos onde nós estamos graças a essa geração que deu sua capital sim e vamos atrever um bocadinho a dizer de que a nossa mente que estou a perceber aqui ainda está armada foi calada as armas mas estou a perceber que aqui na plateia temos ainda mentes armadas que não queriam ver esse Moçambique diferente meus caros vamos pautar por esta isenção de uma narrativa infundada de um ponto de vista de que Moçambique não tem condições nós somos moçambicanos a terra é nossa vamos partir para dar poder ao cidadão local que vive lá no povoado lá no posto de localidade lá no posto administrativo e no distrito a lei dos órgãos locais do estado a lei número 8 para 2013 de 19 de maio já diz que o poder deve estar no distrito o presidente que busa definiu o distrito como ponto de desenvolvimento temos autoestima parece que estamos a quebrar essa autoestima estamos a quebrar esse ponto de desenvolvimento do distrito não sei o que nós queremos mais uma vez queremos dizer o seguinte nos atrevamos a partir para o processo de decisão que na verdade é um desafio o futuro administrador terá o desafio de como acomodar por exemplo a população caso haja uma intempérie natural será que o nosso administrador estará em condições mas vamos empoderar agora aqui é um desafio e meus caros a reconciliação importa para nós o calado das armas é uma coisa mas as nossas mentes devem partir para uma construção da moçambicanidade de ver um moçambique diferente já um balcouros brancos estavam aqui mas na verdade conseguimos excursar às vezes não criamos nada é de chegar um exemplo é que o meu pai para fazer o caminho também não criam condições financeiras mas conseguimos educar aqueles estudados saímos do destino para aqui o meu pai não era que está aqui na sala se me engano nasceram aqui nasceram no vestido mas hoje estava aqui sem mensagem com casa de a sala de a sala de ao lado eu lembro que o senhor se acontecido quando ganhamos a nossa doença eu não sabia que tinha quantas faculdades quem pode responder e hoje quantas famílias mesmo no destino do povo com a lei vem para mudar eu o Lucas vejo que temos posições para realizar as eleições que estiver em um grupo do São Paulo não me costa só para turismo e pesca o que é mais conseguido fazer isso? não estou a falar à toa mas se não me engano eu pego um gestor é só ser grande segunda para estar aí ao desmanalizar ainda há uma vez não vou parar agora vou parar agora Obrigado. Meu nome é Agostinho João Ronda, sou representante da Associação Macuza e sou ativista social. Primeiro ponto de partida, eu tenho a dizer que o nosso país tem condições de realizar estas eleições distritais. Então, é uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui, meus caros colegas e alguns que estão aqui, temos que deixar de ser lamibotas. Enquanto nós continuamos a ser lamibota, o nosso país não vai desenvolver. Não vai desenvolver. Se até hoje o nosso país não está a desenvolver, é porque existe lamibota no sistema. Então, se esses lamibotas estão no sistema, são os mesmos que querem viabilizar a realização das eleições distritais. Então, de onde veio o dinheiro para realizar as primeiras eleições após a independência? Ao mesmo tempo, podem procurar esse dinheiro para investir nas primeiras eleições distritais. quando ocorrer o dinheiro para investir nas primeiras eleições dispostas que ocorreram nos bás epítulos no sistema e isso ainda é fundamental para investir nas primeiras eleições por estabelecer nas primeiras eleições distritais. para vamos lá vir no ensino da Bahia onde nós estamos a viver o que está a acontecer é o motivo da destabilização do poder então nós podemos que haja essas eleições, o que aconteceu? se meu pai sofreu, também vamos sofrer com o que eu vou votar, eu vou sofrer com ele então, não quero alongar não quero repetir o que os outros disseram e muito obrigado obrigado muito obrigado bom dia bom dia eu te chamo de novo eu te chamo de novo tenho um pouco de algo que é mais difícil gostaria de apresentar um declarado ciclo do debate e inojar diretamente a gestão um país que é condições não dizer estas expressões as primeiras eleições não foram aprovadas por acaso, junto com as eleições gerais. Porque as eleições gerais acontecem em todo o país. O que vai acontecer em cada setembro, vão ter que aumentar mais uma hora e mais bonitismo. Isto vai acontecer. De vez, será a mesma logística para levar as eleições até ao único distrito. Fora isso, também gostaria de dizer que sou triste ter um membro de assembleia convenciada que não conhece o princípio do naturalismo. Então, quando esse princípio do naturalismo, dentro da centralização, é preocupante. É um espírito aqui que nós temos e os requisitos para chegar a ir lá, não tem geralmente a questão da competência. Fala-se não da representatividade, mas não vamos levar pessoas que não estão, não são as que nos representaram como deve ser e eles que abandessem quando os estudantes chegam lá. Segundo, não vamos dizer que o país não podemos levar as eleições institucionais, nós vamos levar as eleições institucionais, sim. Falou aqui o senhor, que disse que tivemos problemas em algumas províncias, em que a pressão do secretário de Estado no momento do governador, é só fala, isso aconteceu. O UIA e as telas tiveram problemas, o que o Marcos e a secretária de Estado também tiveram problemas, isso aconteceu? não foi o que não estava a preparar a resposta, a legislação que vinha acompanhar este processo, ele estava a trazer esses problemas, isso que hoje tem pelo diretor policial da saúde, uma, como chamam-se, serviços, 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 uma diretora de serviços policiais de saúde. São as pessoas a trabalhar dentro, dentro do ministério, dentro, as competências são as mesmas, trabalhando no mesmo Estado. Então, não é questão de descentralizar, o problema não é descentralização, é a legislação que vem acompanhar, regulamentar como, quer dizer, quais são as competências de um e quais são as competências do outro, dentro do mesmo espaço e do meio, dentro do outro. Nós temos o administrador, temos o presidente do município, cada um dentro das duas competências vai fazendo aquilo que é sua atividade e teremos o administrador dele, que vai ter o mesmo Estado, terá as direções distintais e depois teremos e terá uma assembleia distrital também, isso não vai requerer, vai sim requerer algum investimento, mas não vamos distribuir as direções distritais, vamos só complementar e regulamentar para ter uma cumprimento. para ter uma cumprimento. Obrigado. Nós precisamos de respeito. Nós precisamos de respeito. Nós precisamos de respeito. Nós precisamos de respeito. Eu passo àquele grupo que submeteu esta matéria à Assembleia da República para a sua apreciação. Saúdo também todas as intervenções aqui deixadas. Porque, afinal de contas, todas as opiniões são úteis. Todas elas são úteis e cabem àquele órgão ver o peso das observações e a componente viabilidade. E esta viabilidade tem a ver com várias áreas. E a começar mesmo a dizer que as eleições constituem um imperativo nacional. Quer as eleições autárquicas, assim como as eleições gerais, não é vontade de um grupo de pessoas, mas é um imperativo nacional. A razão pela qual o Estado levou a cabo a governação local e com as eleições autárquicas, como forma de respeitar o poder local. Afinal de contas, é preciso também dar o poder àquele que está lá no terreno. Nós não podemos lançar a batata quente para terceiros. Nós somos atores deste processo. Como o Moçambicano. Que a situação está difícil, está difícil. Que a situação não está bem, não está bem. Que a necessidade de nos darmos mais um passo, mais um tempo, para a descentralização do âmbito provincial se enraize. Em realizar-se, dizer-lhe que a gente tem pernas para andar, para depois irmos ao destrilho. Não podemos, não podemos distribuir a miséria pelas aldeias. Não podemos distribuir a miséria pelas aldeias. A situação não está boa. Agora, dizer que vamos, que o que for acontecer, vamos assumir. Isso significa que nós não estamos a fazer leitura do que que nos espera. Se já estamos a viver, por que que não podemos? Se isso é que nós fazemos. Nós não estamos a cumprir a vontade de terceiros. Estamos a cumprir a vontade de Moçambicano, aonde nós fazemos parte. Algumas abordagens aqui feitas, falava-se da diferença de um administrador eleito e um administrador nomeado. É verdade, quanto mais eleito, melhor. Mas estamos a dizer hoje, não é possível. A questão é de poder eleito não é bom ou não. E quando é eleito, não é eleito. Esta eleição não há de acontecer para o partido YHZ. Então, estão todos lá. E vai ser eleito um lá, outro sítio e fica bonito. Os que estavam a dizer que não é viável hoje, não estavam a dizer que não é importante. E eles, ao dizer que não é importante, nem fez leitura que no distrito de Murrumbála não será eleito ele. Está a falar com o Moçambicano. E este que está dizendo que não, hoje tem que acontecer. Nem fez leitura assim, no distrito de Murrumbála. Será eleito ele? Não. Eu preciso falar com o Moçambicano. É o Moçambicano, está a me ver na carne. Estamos a falar nós com a Assembleia Provincial. A situação está de veras complicada. De veras complicada. Até hoje não se sabe o que eu lembro. Eu lembro que a Assembleia Provincial tem como ordenado. Estamos a viver umas incertezas. Da mesma maneira, da mesma maneira que o distrito de Arte tem uma Assembleia Distrital. Por que é que vamos distribuir a miséria para as aldeias se não estamos a viver esta situação hoje? Por que é que nós não nos prepararmos para dar um outro? Boas condições. A nossa posição é que continuamos a capitalizar a autarquização. E que a descentralização no âmbito-provincial fique enraizada para um futuro breve. Passemos para as eleições distritais. E as eleições distritais, elas não trazem o encargo pelo processo eleitoral, mas eles trazem o encargo pelos órgãos que vão ser eleitos e criados lá. Significa as assembleias distritais, o governo distrital, este encargo tem que ser visto sempre a priori. Portanto, neste gradualismo, começa-se com a descentralização provincial, um gradualismo na perspectiva de esta governação descentralizada provincial, que é saúde, para depois passar-se para a governação, a descentralização no âmbito distrital. Saudamos, efetivamente, qualquer abordagem e que é útil. Mas podemos como os sambicanos estamos a viver. E não devem encarar isso para os outros. Porque nós somos atores-chave deste processo. E muito obrigado. Obrigado, Aurélio. Temos mais uma discussão. Eu quero dizer o seu nome e a organização de vocês. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Chamo-me Alves Reixano. Eu represento aqui a Associação João Sebastião Soares da Visão. Depois de tantas intervenções, eu queria, em primeiro lugar, tirar alguma conclusão, ainda que seja ingênua, acabo percebendo que é muito perigoso ser político. Ou seja, acabo percebendo que é muito perigoso ser político. É muito difícil ser político e sem ser. É. 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 Por outro lado, ainda, acabo percebendo que, não sei se é forte esta expressão ou não, este governo não é sério. É sério. É sério. É sério. Peço desculpas se, por acaso, ofreirem alguma sensibilidade. em que eu não consigo perceber. Aliás, nos últimos anos, acaba sendo recorrente esta situação. Em que primeiro se faz e depois se pensa. em que temos verificado normalmente nos últimos dias. as eleições distritais foram discutidas entre duas pessoas. E depois de discutidas entre duas pessoas, a discussão se estendeu para as outras pessoas. daí, inclusivamente, para a Assembleia da República. E a partir do momento em que essas discussões se transformaram em lei, passaram para a Constituição da República, deixaram de ser discussões de duas pessoas. Passa a ser um caso de Estado. E Estado somos todos nós. E é por essa razão que estamos a discutir esta situação. Acompanhei alguma vez, alguém do Tribunal Supremo, se não estou em erro, e dizia que os acordos que o chefe de Estado chegou com o líder da Renau, era simplesmente para mudar a paz. Vamos assim dizer. Por outras palavras, era para enganar Jacão. Só que isto, uma vez já na Constituição da República, não enganaram simplesmente ao Jacão, enganaram o povo moçambicano. Daí, a razão de hoje estarmos a discutir isso, se vamos às eleições distritais ou não. Isto é absurdo. Porque quando transformaram essas discussões em lei, deveriam ter pensado nas condições possíveis. e se não pensaram naquela altura, porquê? E porquê que isto deve ser agora um ponto de discussão hoje? Amanhã teremos eleições novas. Porquê? Sinceramente falando, este país, como dizia o meu colega, o primeiro interveniente, este país tem dinheiro. Este país tem dinheiro. Aliás, o Francisco de Jardim até dizia tantas vezes, meu irmão, este país tem dinheiro. é que tem dinheiro, sim. Mas este dinheiro está acumulado num cunhado de pessoas. Todos os dias compram criaturas, compram... Quer dizer, eu fico admirado quando, entre aspas, eu faço sempre entre aspas, representante do povo, porque no modelo, eu espero que a Cremode, como se chama, no modelo de descentralização, nos diga que nós queremos votar este deputado. Porque quando dizem que somos representantes do povo, eu não sei se já votei algum deputado. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Que eu saiba, nunca votei a um deputado. Mas há um deputado que me representa. Ao invés de me representar, representa o seu partido. Porque é isso que nós estamos aqui. Não é? Este é o teu problema. É mais um modelo, naturalmente, a discutir. E isto significaria uma descentralização. Não é votar num partido e depois dizer que o Chana me votou. Eu não votei ainda. Eu não votei ainda. E há um ponto aqui, discute-se muito, não há condições financeiras, sinceramente. O nosso governo é provavelmente o mais pesado do mundo. Provavelmente o mais pesado do mundo. Depois de irmos para a descentralização, elegendo nossos governadores, inventaram outra. Secretaria de Estado. Para quê? A Secretaria de Estado é para quê? Sinceramente falaram com todas as mordomias. Quanto dinheiro só se gasta para o governo? Quanto dinheiro? Por que é que nós não vamos às eleições distritais? Destruímos a Secretaria de Estado? Por quê? Por que é que se fala tanto de que não temos dinheiro? O Presidente da República está todos os dias a passear. Com todo o elenco possível. E choramos, estamos a dizer, não temos dinheiro. Por que é que nós construímos e instituímos a Secretaria de Estado? Por que é que nós construímos e instituímos a Secretaria de Estado? Aqui na beira temos a sua Excelência Estela Zé, que poderia muito bem inaugurar uma e outra coisa. Mas tem que vir o Presidente da República do Maputo com todo aquele aparato e gastar dinheiro naturalmente para vir inaugurar uma coisinha dinâmica. Para quê? Então o que eu propunha? Condições naturalmente existem. Há dinheiro neste país. Há muito dinheiro. Senão nós não haveríamos de assistir tudo o que estamos assistindo. Eu tenho pena quando alguém que é representante do povo, que é representante do Xano também, e diz que não há dinheiro. Até estávamos para ir fiscalizar e não temos dinheiro. Não tem dinheiro por quê? Há condições para eleições. Vamos destruir algumas coisas que não são necessárias. Vamos continuar com o processo de descentralização, porque parece que estamos a andar com os dois processos ao mesmo tempo. Por um lado descentralização, por outro lado concentração. O que é que estamos a fazer? Queremos enganar a quem? Este aqui é o grande problema. Agora, até pode-se discutir. Não temos condições, provavelmente, para irmos a todos os distritos. Ok? Eu até posso aceitar isto. Mas que haja eleições distintas, deve haver, ainda que seja em forma faseada. Aplausos Aplausos Não é eleições porque nós não temos condições, porque como é que está a nossa descentralização a nível provincial e tal. Não. Há condições. Há sim. Vamos às eleições. Se o Estado nós fazemos parte dele, nós estamos a dizer que há condições para eleições, e portanto, vamos às eleições. Muito obrigado. Aplausos 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 Quando nós iremos para o tempo remoto, nós estaríamos a fazer as eleições, quer municipais, quer presidenciais. Então, nós temos que pensar com vontade de fazer. Não quero cá apontar, se está no botão, quem tem condições, quem não tem condições, mas se nós temos força e vontade de fazer, isso pode acontecer. Também, a descentralização é importante, por quê? Porque é através dela que começa a haver mais concorrência. Um dado dirigente, quando está num distrito, quando está a trabalhar, se sabe que é através das eleições que o indivíduo, ou seja, que o dado é dito, está lá. Começa a levar as coisas mais a cero, porque tem-se notado muitas vezes um bocadinho de relaxamento, porque sabe que é alcunha, ou é colega, ou é primo de dado governo, governo, então lhe colocam lá sem querer ir na parte daquilo que é engraxa, porque está aí como alguém que é colega, vizinho, ou irmão de um dado representante, lhe coloca lá como representante também, ou como administrador. Poderá não fazer assim, não poderá não trabalhar com o foro, mas quando sabe que há concorrência, ou quando sabe que foi colocado lá por causa da eleição do povo, eu penso que trabalha-se mais, há menos relaxamento, estás a ver? Isso tem-se notado muito, mesmo ser, vamos falar de exemplos querendo fazer uma provocação, vamos falar, quando se sabe que você está, por exemplo, está querendo uma mulher, uma namorada, e sabe que o teu concorrente ou o teu oponente é forte, a tua ideia valeu, ele precisa se esforçar mais para dar o seu máximo, e também é preciso disso. Então, quando não há aquilo que é oposição, não há força daquilo que é oposição, a pessoa fica mais relaxada, quer ir para um distrito, para ir inaugurar uma escola, ou então para fazer um estudo de viabilidade, não dá vestido, ele não vai ficar relaxado, por quê? Porque sabe que não há concorrência, mas quando sabe que foi eleito pelo povo, ele tem que dar o máximo para aquilo que é fazer sentir aquilo que é a eleição que o povo deu sobre ele. Então, eu acho que estamos preparados, não queria ir lá para não entrar em choques com aquilo que são os representantes, de que há dinheiro, há falta de dinheiro, mas estamos preparados, pensando positivamente e com força de que podemos conseguir. Obrigado, senhor. Foi a disseminação da informação, da construção, da população, sobre o processo das eleições estatais. Por outras palavras, queria pedir imensamente aos presentes que não foi a não preparação, a disseminação de informação, qualquer quadro, ou como chamam, organização política, ou sociedade civil, não é. Se formos a recordar as eleições providenciais, que foi polêmica e não acabou se materializando, ou que foi se materializando ao posterior. Isso foi debatido com aquele próprio saudoso presidente que a Cama, na altura, estava vindo. Se formos a recordar isto, então, significa que o povo percebeu que é importante que a gente fazemos chegar, porque são eles que são policiais da decisão da governação centralizada distrital. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui a uma intervenção. Enquanto isso, o presidente está aqui um pouco de preocupação, não há aqui nove intervenções de representantes de partido. Vocês estão aqui representantes para destruir o CIP. Talvez de membros da Assembleia, professor. Bom dia. Primeiramente, gostaria de saudar a CIP, 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 a CIP. Eu gostaria, por mim, de saudar a intervenção do membro da Assembleia, do vice-presidente da Assembleia, mas também, porque nos colocou a refletir em algum momento. E também gostaria de rebater, dizendo que em algum momento me deu a perceber daquela situação em que o cidadão tem direito à terra, mas quando chega alguém que diz, não, você cobra, mas não tem direito, aliás, não pode ter um terreno, porque senão não vai construir. Então, quer dizer, além disso que terminou pela terra, então, pela condição dele, ele é limitado de sonhar, de construir um sonho. Então, quer dizer, nós temos já, bem claro, temos que ter eleições distritais, mas em algum momento, estamos já a tirar esse meme do cidadão, porque isso é um direito do cidadão, não é que um direito de um grupo de pessoas que vão acelerar um gabinete, pois analisa-se. É um direito do cidadão. E depois, queria também afirmar, porque existem condições, porque eu ouvi aqui discursos a dizerem que temos figuras provínciais, que não têm condições de trabalho, não têm condições de trabalho. Por exemplo, ouvi a dizerem que não conseguem fiscalizar. Esse é o papel deles. A questão é, o governo não quer pagar pessoas que não fazem nada? E depois nós falamos que não temos dinheiro. Então, neste contexto, e também queria dizer... Dizemos ou não condições? Condições existem? Existem muitas condições. Se nós formos a ver, daquilo que foi referido aqui, se formos a, por exemplo, temos duas escolas aqui, nós cometemos, todos os dias estão a mandar dinheiro, na nossa província. E depois, a consciência de nós como sociedade civil, da comunidade, é de que essas condições que estão a ser criadas, não tem impacto ainda nessas vidas, ou tem impacto, mas é muito pouco, queremos melhorar. E para melhorar, com este sonho de que vamos votar nosso administrador, em algum momento, o administrador, e meu vizinho, quando ele não fizer, eu vou chegar, possivelmente, a conversarmos no quintal, vou dizer para ele, você prometeu isto, se esqueceu, eu vou pedir para o quê? Se orientar, vem para o seu plano. E depois, temos, como eu estava a dizer antes, que o eleitor, nós queremos ser eleitor, nós queremos ser pessoas que votam, porque o votar nos lembrou daquela produção, e o anúncio lá, desculpe, Chano, estava a dizer que não votou ninguém. Mas, se formos a ver, se formos a ver, ele diz isso, porque a pessoa, impossivelmente, que diz que foi votado, estou generalizado, estou particularizado, ele pertence a um distrito, tem preocupações dele, mas apareceu alguém, que possivelmente teria sido votado, num sítio, se calhar, que não tem necessidade de que ele vive. Então, ele está a viver necessidade, porque, a RBI, saiu de um sítio, onde não tem necessidade de que ele vive. E, também, se calhar o fintinho, do modelo que foi apresentado, com o pesquisador ali, é para mesmo, ver se se revisa-se essas condições, essas situações, de termos, figuras, a nível da província, sem capacidade técnica, sem capacidade de promover serviços, e a receber, ou com certas mordomias, enquanto que, na base, caso seja votado o administrador, não tem condições, para este administrador trabalhar. Porque esse recurso, pode ser alocado, para os administradores, já que estão da base, esses podem trabalhar, porque, província da Filipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Filipe, mais uma intervenção, e, por sinal, a última, que é mesmo, para acelerarmos, este momento de debate, antes das notas, antes das notas, de convencionalmente, serão, a feitas, para o doutor, malgrasar, e a participação, do doutor, do doutor, doutor, com a carta, tenha vontade. Muito obrigado, e, mais uma vez, saúdo a todos, e gostaria de, agradecer o reconhecimento, do doutor, 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 também, por reconhecer as intervenções, de todos aqui, afinal, temos um espaço de debate, que cada um tem a vontade de dizer o que pensa sobre este processo. Entretanto, quando eu digo que penso sobre este processo, não pode criar situações de desconforto para os outros, porque todos terão espaço de se manifestar. Então, eu até adusei uma filosofia de não bater palmas para ninguém, porque com uns eu concordava, com outros não, então, pareceria que apoio a este, apoio a aquele, eu tenho ideias próprias. Bem, o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar é que não podíamos particularizar este debate. é sociedade civil. Porque se formos a partidarizar, nunca chegaremos a uma conclusão que seja útil para a nossa sociedade. É sociedade. Não é um partido, não é um grupo de pessoas, não sou eu. Para o nosso país, para a nossa província, o que é útil, afinal? Mas para sabermos o que é útil para nós, era necessário não discutirmos apenas se vamos ou não vamos. Isto é fundamental. Vamos ou não vamos, ok, o doutor Maraí falou de um referendo, etc, etc. Talvez fosse melhor colocarmos as condições ali. ali. As eleições distritais implicam isto, isto, isto e aquilo. Eu fico com uma base para a discussão. As vantagens são estas, estes e aquelas. Entretanto, temos estes, aqueles elementos que constituem desvantagem. Aí estaríamos a balançar se vale a pena realmente irmos ou não irmos. Estamos a criar muito debate. É melhor, sim, porque há dinheiro. É melhor, não, porque não há dinheiro. Bem, há quem me tenha dito antes que o país está cheio de dinheiro. Eu não sei se foi a mesma pessoa, a volta e meia diz que as eleições são financiadas. Então, temos ou não temos dinheiro? Então, há este debate todo. Por isso, meus caros compatriotas, aqui da velha, a questão é o que isto significa para nós termos eleições? Com mim, estaríamos a discutir o modelo de descentralização. Eu sinto muito isto, problema de descentralização. Que modelo é adequado para nós? Temos o Brasil, tem o seu modelo de descentralização. Quando é que começou? Portugal tem o seu modelo de administração. Quando é que começou? Em algum momento, essas comparações são boas, sim, mas compararam? Não sei, é do meu ponto de vista. Simplesmente, só trazer este município e aquele município sem trazer elementos de comparação, fica um pouco complicado eu perceber como cidadão comum. O que é que vale a pena ou não? Então, quando se diz que andar de preto é melhor, por quê? Porque ele absorve o calor, eu não sei o que é que quer, não sei o que é que quer, roupa apropriada para a noite. Andar de branco é melhor, reflete o calor. Então, temos que trazer sempre elementos para podermos fundamentar estas situações. E aí começa realmente o debate. Mas, tratando-se desta questão, eu iria não deborçar-me sobre dinheiro ou não, porque há de ser muito difícil fazer perceber alguém, se não trouxermos aqui as contas públicas para as pessoas perceberem. Tanto, basta ver este e aquele andar, então não tem dinheiro. se o macário vem de casaco, tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, pode ser que alguém que esteja aqui de camiseta tenha mais dinheiro que eu. Então, é uma questão da aparência e uma questão de prioridade, eu quero viver assim, o outro quer viver daquela maneira. Então, é preciso ver, eu não vou entrar neste debate. Eu gostaria de mostrar apenas um dos grandes problemas que me preocupam. Neste momento, estou envolvido, todos estamos. Peço perdão, estamos. Mas o que me preocupa é o seguinte, quando falamos da descentralização a um nível provincial, o grande problema é definição de competências, atribuições dos órgãos. Ainda não estão muito bem claras. Temos ali, tanto na Constituição, que é a lei mãe, de forma genérica os aspectos, mas estes aspectos, para sua operacionalização, precisam de outros instrumentos subsidiários. Outras leis, decretos, diplomas, etc., etc., que ajudem a perceber especificamente aqui quem é que cobra a lenha, a taxa de lenha, quem é que cobra carvão, quem é que cobra o chapéu de nível distrital, etc., etc. Então, temos às vezes estes problemas que podem causar conflitos. Estes situações ainda não estão claras. Quer dizer, a lei, os instrumentos, não chegaram até o elemento mais baixo. Então, o que é que faz? Faz com que as pessoas hajam de boa fé. E se hajam de boa fé, em Sofala, pode ser que o macário cobre carvão, mas a germanica já não é o macário, eu, Beltrano, que cobra carvão. Então, quando se diz que temos problemas de aprimoramento das leis, aprimoramento deste sistema, refere-se ainda a não termos chegado até ao fim. Não esgotamos ainda esta parte descentralizada. Outro aspecto é que o Conselho Executivo Provincial, o seu campo de ação, é a província toda, exceto as áreas já descentralizadas. Neste caso, estamos a falar de municípios. Portanto, não interfere nos municípios, mas nos distritos, sim. Tudo bem. Enquanto continuamos com este modelo, o PEM é o funcionamento. Vamos às eleições. Elegemos o distrito. O distrito vem ali a ter um desenhamento, sei que tem o seu PQG, tem não sei o que, enfim. Provavelmente tem a sua Assembleia e tem de ter, naturalmente. Então, teremos a réplica desta estrutura provincial, não sei, estou a adiantar, mas a réplica desta estrutura provincial no distrito. Então, como é que fica esta estrutura provincial? Onde é que vai atuar? Se o distrito tem o seu próprio plano econômico e social, tem a sua própria Assembleia, há um indivíduo eleito que não se subordina ao outro eleito, neste caso, exceto o presidente da República. Como é que nós vamos agir neste momento? Significa que estes dois órgãos não podem coexistir no mesmo espaço. então, como é que estamos a dizer que vamos às eleições enquanto ainda não aprimoramos esta questão técnica do modelo de administração? Isto, para mim, significa ou morro o Conselho Executivo Provincial, há espaço, se quiserem também ou morro a Secretaria de Estado. O meu debate não é esse. Mas ou morre o outro, ou morre o outro. Os dois não podem coexistir. Porque este não depende daqueles. Então, o que o governador fica a fazer? Se já existe o Secretário de Estado que representa o nível central da província. Então, há aspectos aqui, quando se falou de emoção, muitas vezes nós partimos, embarcamos para situações sem tentarmos analisar no fundo. Mas não somos culpados. É que poucas vezes aparecem estes elementos aqui à tona para partirem, aliás, para se virem de ponto de partida do nosso debate. Então, não estaríamos aqui simplesmente a dizer não porque há dinheiro, não porque não há dinheiro, não porque vocês roubam, não porque não é sério. Iamos nos concentrar ali. Mas será que isto dá ou não dá? É isto aspecto. Então, meus caros colegas, eu ia me centralizar nisto. Mas quando se fala de infraestruturas, voltamos ao período em que está lá o administrador, etc. As infraestruturas, para mim, as essenciais, não são a residência do administrador. São infraestruturas públicas onde o cidadão deve tratar os seus documentos. é que ele deve ser servido. São isto as infraestruturas que a gente se refere. Existe ou não? Onde é que eu vou tratar? Serei atendido num quartinho, numa dependência? Isso honra o nosso Estado? Dignifica-me como cidadão contribuinte no imposto que eu pago? Amanhã não voltarei a tirar as pedras ao próprio governo? Quem ganha com isto tudo? Não há ninguém aqui logo a partida que vai ganhar ou que vai perder. Não estamos à boca das urnas estou a depositar o meu voto. Não. Não estou a escolher ninguém. Como já foi muito bem dito, no Distrito A ou B pode estar um partido. Esse partido até pode ser meu. eu vou ter as mesmas dificuldades hoje. E que discurso é que eu vou apresentar? Então, esta é a questão que nós temos que colocar na mesa. E não começarmos aqui a discutir vale a pena ou não vale a pena. Então, estes aspectos todos para mim fazem com que aprofundemos mais. Quando eu disse logo no princípio temos que aprofundar. São esses aspectos que tínhamos que ter a primeira para podermos aprofundar se vale a pena ou não com matéria suficiente. O doutor Baltazar logo no princípio dizia que já se cometeu uma falha em colocarmos datas na Constituição. E nós estamos a embalar logo nisso. Já que é 2004 tem de ser, tem de ser porque está lá na Constituição. mas está claro que todos nós estamos a reconhecer as pessoas entendidas na matéria estão a dizer que foi uma falha aquela. É por isso que agora estamos a bater. Se nós reconhecemos que foi uma falha vamos corrigir. Esta Constituição não é a primeira. Não é a segunda. então por que a gente não pensa e não pensa mas também a questão é quando eu falo do tal modelo é para evitarmos que todas as vezes mexamos na nossa Constituição. temos que primeiro definir o modelo de descentralização e a nossa Constituição fica um pouco mais equilibrada. Respeito o meu colega professor Arquímedes mas ok não haviam condições quando a luta de libertação começou tudo bem mas hoje hoje era um contexto hoje eu retiro o telefone ao doutor Arquímedes eu imagino como é que fica vai ficar totalmente desorganizado porque lá tem discursos tem contatos tem não sei o que quer quer dizer os tempos vão mudando os contextos vão mudando há determinadas experiências que não são válidas para hoje se antes os galilheiros atravessavam o rumo a pé a nado como que eram quem é que hoje vai atravessar o rumo a nado havendo uma ponte lá em cima ninguém aceita quem é que caminha eu quando comecei a dar hoje aqui na São Boramaché os alunos saiam daqui da baixa para o aeroporto aliás para o aeroporto para a manga porque havia apenas um autocarro que dava volta a tudo isto mas os alunos não atrasavam nem faltavam mas hoje quem é que aceita estar submetido a essas condições tem chapa tem autocarro até já tem táxi monta tem várias opções então há determinadas situações que o contexto só por si vai impondo uma nova dinâmica então vamos refletir sobre isso e gostaria de agradecer imenso por terem trazido e também agradecer porque termino a minha intervenção sem que tenha vindo palmas nem muito obrigado muito obrigado muito obrigado doutor 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 convido para seguida doutores da faculdade da faculdade para a apresentação do diretor para que seja as doutores sinceramente então voltas a fazer sem a bondade parece que alguém quer falar não 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 em primeiro lugar dar os parabéns a todos que estão aqui presentes por este rico debate que nós tivemos aqui eu penso que deste debate não saem vencedores nem saem perdedores quem ganha neste debate são todos presentes são todos os cidadãos aqui da província de Sofala da cidade da Veia que de alguma forma vão beneficiar daquilo que os presentes portanto vão levar para os debates vários que tem havido nas esquinas no bar e em vários locais o objetivo do CIP é exatamente este colher estas sensibilidades nós não vamos dar razão a ninguém não viemos aqui para fazer o plano x porque tem esta posição tem razão aquele porque tem aquela posição tem razão não é preciso colher sensibilidades e a partir daqui levar estas sensibilidades levar este modo de pensar como dissemos já estivemos em Nambula amanhã ou depois de amanhã estaremos em Limã que é para mostrar aqueles que são os nossos decisores aqueles que fazem as políticas aqueles que fazem ou produzem o nosso quadro legal sobre o que que nós estamos a pensar sobre este processo o que nós não podemos fazer é deixar nos pensarem sozinhos se deixarmos pensar sozinhos estamos a dizer que o país é deles que o país não é nosso portanto temos que pensar conjuntamente e temos que levar estas ideias e apresentar de facto aos nossos órgãos decisores eu espero que daqui possamos continuar a amadurecer este debate nos vários locais onde nós vamos estar daqui a pouco vamos ter um debate que ao nível da Assembleia da República que é exatamente e eu não tenho dúvidas sobre isso nas minhas análises que é mesmo para adiar este processo que devia acontecer mais uma vez repito e alguém me secundou por causa de uma falha que cometemos portanto ao nível da nossa Constituição a fixação eu nunca vi nenhuma Constituição do contato então é preciso também refletirmos um pouco sobre isso quando os nossos dirigentes estão apertados eles sentam numa sala conversam sobre os seus assuntos e vem nos impor quando as coisas começam a amargar lá já querem nos ouvir querem saber mas como é que eu vou opinar sobre algo que você conversou com a sua mulher no quarto eu nem estava lá no quarto então é um pouco destas situações nós como cidadãos temos que começar a reclamar o nosso espaço na sociedade temos que começar a reclamar o nosso espaço na governação no sentido de sermos nós que decidimos sobre qual é o futuro que nós queremos para o nosso país dito isto agradeço mais uma vez em nome de você a todos os presentes estamos aqui a representar uma organização penso que todos conhecem vamos levar estes contributos que colhemos aqui na cidade da Peia para o documento que vamos produzir quando terminarmos de fazer estes debates e as vossas opiniões também vão ser levadas tanto aos órgãos competentes dito isto muito obrigado e continuação de um bom dia e temos um lanche ali ao lado que já estamos aqui sentados já muito tempo podemos tanto nos denunciar muito obrigado apenas um ponto de ordem queria informar que está servido aqui um coffee break para todos então podem ser vistos e muito obrigado pela vossa presença no evento Obrigado.